Olá, é hora do Supra Sumo da sua semana. Quer conhecer o artista e a obra? Venha com a gente, o Supra Sumo mostra! Aqui na PUC TV e também no nosso site, programasuprassumo.com.br Mas antes, vamos ao Supra Sumo de hoje? Bora! Coiânia teve sua terceira edição do Festival de Bonecos. Fomos conferir os espetáculos onde os bonecos são a cena e o público se delicia com a destreza e graça de seus manipuladores. Diego de Moraes, um dos músicos mais festejados da nova geração da nossa música, nos recebeu no Teatro Goiânia e mostrou por onde passa a sua criatividade. E aqui no estúdio do Supra Sumo, um bate-papo com jornalista, poeta, compositor, produtor e um dos mais queridos gestores culturais, Carlos Brandão. Tudo isso a partir de agora no Supra Sumo. Tchau! 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 Bom, no Festival de Bonecos o que foi de novo foi a questão do edital que a gente abriu, que foi a primeira edição que a gente fez edital, sempre a gente convidava grupos e essa terceira edição a gente resolveu abrir para selecionar os grupos, então 74 grupos se inscreveram, grupos do Sul, grupos do Nordeste, Sudeste e tivemos inscrições também da Europa, da América Latina e dentre esses a gente conseguiu escolher sete que fizeram parte do festival e além disso a programação para a escola que também é uma coisa nova e que a gente gostou muito da experiência e pretende continuar para a próxima edição. Os bonequeiros, os titiriteiros ou os atores manipuladores do Brasil são na verdade uma grande família por sermos poucos para aquilo que o mercado poderia absorver, então a gente acaba se encontrando muito nos eventos e dessa maneira também criam-se relações e cumplicidades e uma busca de apoio entre as companhias que é muito produtiva. Então eu vejo com bons olhos e tomara que essa minha ascendente continue por muito tempo porque é uma arte que encanta, que tem, como eu falei, que tem possibilidade, mercado e que pode sim agregar ainda muito mais gente, mais grupo. Hoje nós trouxemos o incrível Ladrão de Calcinhas, que é a maior produção que nós temos, espetáculo que já esteve aqui em Goiânia em 2007, há muitos anos atrás, logo um ano depois da sua estreia e que volta depois de ter percorrido já todas as capitais, todos os estados do Brasil e voltamos com muita alegria porque ficou uma saudade de 2007 para cá e poder estar num teatro tão bacana e sobretudo dentro da programação de um festival ainda novo, na sua terceira edição e poder de alguma maneira contribuir com a sua história, e isso para a gente nos enche de alegria e de motivação. O que é que está aí? Ou você? Mas não, 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 por favor. Sim, 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 para que que? Sim, sim, mas não, por favor, não me aponte com isso. Pode ser perigoso. Sim, sim, não, não, por favor. Sim, 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 não, por favor. Então, assim, trazendo o boneco para Goiás, essa pesquisa, a gente acha que só favorece todos os artistas e a plateia em geral. É o terceiro, a gente está sentindo um amadurecimento, um envolvimento muito grande da comunidade, sabe? E a gente está, é um festival que tem um diferencial dos outros, assim, que a gente está trabalhando muito com formação mesmo de plateia, está cada vez mais próximos da escola, sabe? E para, com trabalhos, assim, de qualidade, para tratar mesmo da questão da formação de público. E ele está muito mais maduro que os outros, a gente está muito mais feliz de fazer, sabe? Nós estamos, está uma equipe muito harmoniosa, muito legal. Eu acho que a gente está conseguindo refletir, assim, para quem está vindo assistir, os grupos que estão vindo, assim, percebe essa movimentação de um grupo de pessoas, né, que estão trabalhando. Igual, a gente faz teatro de grupo e está refletindo nesse festival, que a gente também está com o Murilo e a Denise, que estão completamente inseridos nesse esquema de grupão e todo mundo dá opinião. Está muito legal, uma forma muito acolhedora que a gente está tendo aqui no festival. Todo mundo está saindo muito feliz e a gente mais feliz ainda. E o próximo, a gente espera que tenha uma avalanche de coisas aí, conhecimento e coisas que aconteçam aí, né? A gente está caminhando para isso. Quem for interessado, quem quiser sempre saber a notícia, quando que vai rolar novamente, como é que faz para fazer a inscrição, é o www.festivaldoboneco.blogspot.com.br. Então a gente se vê ano que vem, tá bom? Um beijo no coração para todo mundo. Tchau! 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 Tchau!